Olá, meu nome é Caroline Emily, sou estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco do curso Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Mirtace Jus em Áreas de Restinga da Mata Atlântica, uma breve revisão. Mirtace é uma das famílias botânicas mais diversas, com aproximadamente 3.800 espécies e 133 gêneros de distribuição pantropical e é de grande importância econômica, com destaque para os eucaliptos, que são altamente utilizados pelas indústrias madeireiras, de papel e de cosméticos para a produção principalmente de óleos e de perfumes. A família tem como característica a diagnóstica principal, a casca escamosa, presença de tricomas simples com uma ou duas células, folhas simples e opostas, ovário ínfero, inflorescências do tipo racemo, panícula, dicásio ou flores solitárias. Bem, no entanto, a família apresenta uma escassez muito grande relacionada aos seus estudos taxonômicos. Desta forma, esse trabalho teve como objetivo levantar dados acerca da ocorrência da família nas áreas de Restinga da Mata Atlântica. Para a realização do trabalho, a plataforma utilizada foi a Cielo. Utilizamos os descritores Mirtace, Flória e Restinga para fazer a pesquisa dos artigos. Bem, dez artigos foram obtidos, dos quais dois foram selecionados, dos autores Amorim Alves, 2011 e Lourenço Barbosa, 2012. Os critérios para essa seleção foram apresentar no título ou nas palavras-chave o termo Mirtace, Flora, Distribuição, Mata Atlântica ou Taxonomia. Bem, a Mata Atlântica é o sexto centro de biodiversidade mais representativo da família, com 690 espécies e 18 gêneros, dos quais os gêneros Eugênia e Mírcia se apresentaram com maior riqueza para essa região, contendo, respectivamente, 241 e 132 espécies. Bem, para as espécies encontradas nessa região de Mata Atlântica, o percentual de 50% se apresentou como sendo endêmica do local e, de acordo com a sua formação vegetal, as espécies que apresentaram maior ocorrência foram de Restinga arbustiva e de Restinga arbórea. Bem, nota-se que há uma grande ocorrência da família para a Mata Atlântica, em especial nas áreas de Restinga. No entanto, a falta dos seus estudos relacionados à sua ocorrência gera um déficit na informações acerca da identificação e da ocorrência da família nesses locais. Obrigada, agradeço ao Cebita 2021 pela oportunidade. Até a próxima!